Dá para se perder em meio a tanta oferta. Aquela blusa que ficou só na lembrança, agora pode ser sua pela metade do preço, ou até menos. Essa é a hora das lojas receberem a coleção primavera-verão e liquidarem o estoque de inverno. E para não usar o cartão de crédito no impulso e se arrepender depois, esta consultora de moda aconselha a investir em peças mais alegres, que podem ser usadas na próxima estação. A cartela de cor desse inverno e do próximo verão, elas estão super coloridas. A gente não define uma cartela, normalmente como a gente vê em várias outras estações passadas. Esse inverno ela vê especialmente bem colorida. Nas lojas podem ser encontrados descontos de até 70%, tudo para atrair as vendas, que neste ano estão mais baixas em comparação ao mesmo período do ano passado. Está um pouco abaixo do que foi ano passado, mas até por conta de ter um shopping novo na cidade com outras opções. Mas o retorno da liquidação do Max é sempre muito bom porque são poucos dias. Os lojas estão bem otimistas com essas 96 horas de máxima loucura. Nós estamos aguardando aí um aumento de público em torno de 10% e de vendas em torno de 8%. Um dos shoppings também aposta na força das redes sociais para atrair o consumidor. Ele pode acessar isso através da nossa área promocional, que é a comunicação sempre normal, ou com as mídias sociais, as redes sociais, onde ele vai poder pesquisar, encontrar esse produto e o preço e vir diretamente já procurar o produto que ela procura. Quem ganha com isso é o consumidor, que aproveita as promoções para renovar o guarda-roupa. Pode gastar aqui, ó. Prendo bastante já também hoje, aproveitando as liquidações.